A Avenida Dom Pedro em Franca tem se tornado aí palco de vários acidentes, né? Em um único cruzamento, pelo menos cinco colisões foram registradas em curto intervalo de tempo. Vamos lá mostrar isso. Os comerciantes pedem providência. Também cinco acidentes num curto espaço de tempo. Tem que fazer alguma coisa, né? Põe no ar aí. Um, dois, três. Todos esses acidentes aconteceram no mesmo cruzamento da Avenida Dom Pedro em Franca. A avenida se tornou palco de inúmeros acidentes. Quase todos acontecem nas conversões que existem ao longo da avenida. Na última batida, o motociclista ficou bastante ferido. Repare que o motorista faz a conversão e não se atenta à moto, que seguia no sentido contrário. O entregador atinge violentamente a lateral do carro. Em setembro, um moto-entregador também se feriu ao bater na lateral de um carro. O motorista passou pelo mesmo cruzamento sem parar. Em outubro, mais uma batida. O acidente aconteceu perto do meio-dia. Uma hora depois, a poucos metros dali, uma outra batida envolvendo um outro motociclista. O motorista da caminhonete passou pelo cruzamento sem prestar atenção. Essa comerciante cansou de presenciar as batidas na avenida. Aqui acontece pelo menos duas vezes por semana, certeza que acontece o que acontece. E vocês estão trabalhando e escutam o barulho e assusta demais. Assustamos. Às vezes os clientes estão na loja, todos saem correndo para ver o que acontece. Fora o impacto do que a pessoa machuca. Tem que chamar a ambulância. Aí o trânsito para. Aí começa a buzinação lá embaixo, porque ele está parado aqui, que eles não sabem o que aconteceu. E é sempre assim. Já teve motociclista, inclusive, que acabou entrando na farmácia por conta da batida. Por conta da batida. Ele voou dessa esquina até a farmácia. Ele foi direto. Ele entrou lá dentro. Esse nós achamos que ele teria até falecido. Mas não, menos mal. Foi só uma questão mesmo de imprudência de ambas as partes. Para evitar novos acidentes, a prefeitura começou a instalação de redutores de velocidade aqui na avenida Dom Pedro. Três redutores já foram instalados aqui no início da avenida. Em nota, a prefeitura disse que está em estudo a instalação de outros redutores de velocidade ao longo da avenida Dom Pedro e também a instalação de semáforos. Por enquanto, as lombadas foram instaladas bem longe dos pontos críticos da avenida Dom Pedro, onde os acidentes foram registrados. Mas estudos estão sendo realizados pelo departamento de trânsito para melhorar a segurança do trecho. Pode ter a ideia realmente de fechar como por as lombadas, que é o que nós fizemos. Nós entramos com o pedido das lombadas, porque se colocar pelo menos a quatro metros antes de cada esquina, já reduz bastante, então eles não vão correr. Já vai ajudar bastante. Não dá para fazer um retorno em outro local ali. Não dá para se pensar em, de repente, ter um semáforo em um ponto estratégico para se fazer o retorno ou cruzar. Sabe, gente, é isso que tem que fazer. Tudo bem, coloca redutor de velocidade. Mas eu não sei, viu, assim, o retorno de velocidade é uma coisa meio complicada. Porque, assim, para e pensa. Você precisa de um atendimento de urgência de uma ambulância. A ambulância precisa parar para passar no quebra-mola ali na lombada. O bombeiro, para atender uma ocorrência de incêndio, precisa também parar. A polícia. Então, assim, não é uma situação que, assim, você fala assim, vai resolver. Isso atrapalha até quem precisa depois. O ideal seria trabalhar a questão do trânsito aí. Eu não sei. Vê um ponto estratégico de você ou fecha esse acesso e faz com que você faz o retorno num semáforo para ter mais segurança, né? Não seria viável isso?